Fala internet, como é que cês tão? Cês tão bom? Eu tô bem. Vamos lá, hoje a gente vai falar desse jogo aqui, Nightmare Reaper, que é um jogo, um pixel art, e a gente vai começar jogando ele aqui. Já aproveita, clica no like, clica no sininho, se inscreve aí, pra você ter acesso a mais vídeos super legais como esses daqui, que eu tenho certeza que todo mundo gosta. Vamos começar jogando aqui. Apertou aqui, abriu ali, não sei se essas estalactites machucam, não? Tem alguma coisa no chão? Eu já joguei ele um pouquinho, tá? Só pra entender a mecânica, mas a gente vê aqui que ele é bem... é uma engine bem simplinha, tá? Aperta a tecla E, ele abre aqui, aperta a tecla E, ele chuta. Ele não, né? É uma mulher, né? O negócio explode, pegamos a faca. A gente pode dar facada assim, ó, pegar essas moedinhas que devem servir pra alguma coisa no futuro. Ali. Ah, ele faz risco na parede, olha aí, ó. Olha que interessante. Ele, no caso, ela, tá? Então, aqui tem uma rachadura. A gente fica chutando ela, pra até abrir, e aqui nós temos uma sala toda esquisita. Vamos ver, tem alguma coisa por aqui? Não, tem um foguinho ali, tem a pedra aqui. Jumbo! É legal, é legal esse efeito de... Que as... as coisas 2D viram pra você, né? Enfim. Olha, dá pra tirar a faca, tá? É ilimitado isso daqui? É ilimitado? Tô vendo em lugar nenhum alguma limitação. Ai, que onda, você anda... Olha de lado assim, as facas aparecem. Nossa, que bizarro. Ai. Toma. Começou a musiquinha. Musiquinha boa. Aliás, a musiquinha é bem boa. Nossa, bem Doom mesmo a musiquinha. Curti, curti. Uhul. Ataque. Ataque alternado. E aí, eu tenho que abrir isso daqui. Será que tem alguma outra forma de... Ah, lógico que tem, tem. Deixa eu pegar esses negócios aqui. Não dá pra pegar isso daqui no chão. Vamos abrir isso daqui. E vamos ver onde é que... A gente vai agora. Tem lá a mãozinha. Nada pra cima. Aqui a gente abre. Já tem um bicho ali. Toma, toma. Bicho nem veio. Nem deu pra falar o bicho vindo. Mas obviamente a gente tá só no começo. Pera aí, sacadinha. O bicho já morre. E é engraçado que... Nossa. Eu não tinha visto esse bicho aqui. Mas agora eu vejo. Então vamos abrir. A gente já sabe que tem que sair correndo. Revorveless. Revorveless. Olha, ela fica feliz. Hold will. Next weapon. Próxima arma. Aperte... Aperte a rodinha. Aí não dá muito certo essa história de apertar a rodinha, não. Mas se você roda a rodinha, ele troca de arma. E agora? Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo aqui? Como é que eu passo aqui? Vamos ver. Tem alguma coisa pra cá? Tem alguma coisa pra cá? Não? Não? Não. Como é que abre isso daqui? Como é que abre? Não. Estou vendo como é que abre. Ah. É isso aí. Começou a musiquinha. Será que é tiro na cabeça? Esse jogo tem a complexidade do tiro na cabeça pra não ter mais rápido? Ou não? Abre. Mas quando a gente sai da plataforma fecha de novo. Então vamos lá. Vamos pegar esse daqui com a letra aí. Ele faz barulhinho que tá arrastando. É isso aí. E esse daqui? Tem bala? Tem. Pelo jeito tem. Tá escrito lá embaixo. Quinze. Quinze balas no paint. O que que tem aqui? Tab. Eu tenho a impressão que esse jogo é pra ser durão. Porque a primeira vez que eu joguei ele não era bem assim não, viu? É o que que é esse daqui? É um lança-foguete. Vamos usar o lança-foguete. Mas e aí, como é que faz? Uh, um lança-foguete. Não entendi não. Trigger grenade. Toma, 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 toma. Não é procedural. Eu passei nessa parte aqui sim. A arma tem um lança-foguete. Eita, 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 eita. Ah, ele tem tipo uma... Ah, ele tem tipo uma... Poxa. Eu não consigo voltar lá, perder todas as moedas que ficaram lá. Ah, tá. Se aperta o botão direito do mouse, ele tira o silenciador. Tá certo, tá certo. Eita. Eu quero levar uma barulhenta. Eu vou desenhar uma barulhenta. Vamos ver. Ah, como é que eu troco por lança-granada? Esse daqui que é o lança-granada? Ah, tem combo aqui ainda, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem pra você. É isso aí, ainda... Ainda com a última sonzinha. Um rock'n'roll legal. Rock'n'roll nervoso. Meu irmão, eu tô ficando nervoso. Cadê o raro dessa granada? Deixa eu ver. Dois? Um? Entra. Eu quero isso daqui, bicho. Vamos lá. Mas que raio, cara. Agora eu não descobri como é que faz. Na cabeça. Vamos ver. É, parece que melhora, mas não resolve não, viu? É isso aí. Vamos pegando as moedinhas. As moedinhas, meu. Vamos lá. Venha cá, cidadã. Venha, venha. É, não adianta nada. Vamos lá. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Eita. Destroy the trap orb. The trap orb. Onde que tá? Ah, orb... Ah, tá ali. Tá ali. Então vamos lá. Obtenha 20 tesouros, tá? Obtive 20 tesouros. Então vamos lá. Vamos entrar aqui nesse portal. E eu peguei 4 negocinhos que eu não sei exatamente o que são. Segredos. Eu descobri um. Não sei nem onde foi esse segredo. E vamos seguir em frente, né? Tá. 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 Keep knife. Yes. Ah, eu não... Ah, sou um designer, ilustrator, que é um anime artist. Nada, nada. Ah, tem que ir pra cama. Ela dorme. Ah, certo. Ela só vira esse personagem quando vai à cama. Tá, tudo bem. Nossa, bem Minecraft, hein? Bem Minecraft. Então vamos lá. Toma, 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 toma. Pega esses negócios aqui, que parece que são úteis de alguma forma. Ué, mas... Ah, a caveira lá bateu em mim, é isso? Venha, 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 venha. Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. Corta-lhe a cabeça, corta-lhe. Corta-lhe a cabeça, esse cidadão. Deixa eu morrer. Que onda. Tá, então vamos lá. Nossa, apareceu um desenho aqui. Outros desenhos? Era apenas um sonho. E eu acordei prematuramente. Vamos lá. Vamos de novo lá. Já é outro esquema aqui. Niente. Toma. Toma, 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 toma. O que é aquilo ali? Vou atirar daqui. Esprode. Coisas vermelhas... Barris vermelhos normalmente explodem, né? É isso aí. É o que a gente aprendeu na nossa fila de gamer. Então, vou pegar esse daqui. Vou seguir adiante. Será que o pessoal vê a gente de longe? Ah. Caçando. Nossa, fiquei aqui pensando na morte da bezerra. Deixa eu tirar a minha porta aqui. Ah, ali. Nossa, essa daqui é mais braba do que as outras, né? Por que que não tem essa bolinha em cima? Ah, mas eu peguei aqui uma esculpeita. Esculpeitas são legais. Eu adoro esculpeita. O que que é isso? Nossa, às vezes dá dois tiros, às vezes dá um. Não entendi direito isso daqui. Vamos pegar esse daqui. Vamos pegar esse daqui. Vamos ver se é ali. Tem alguma coisa me machucando, é isso? Eu posso abrir isso daqui com a mão. Eu posso abrir aquilo ali. Será que isso daqui era pra ser um segredo? Toma. É, é isso aí. Fica feliz. Fica feliz. Fica feliz. Eita. Uma katana. É isso aí. Uma katana. Meu irmão. Olha. Vamos... Será que é pra trocar? Ah, é isso então. É isso. Nossa senhora, como eu sou burro. Mas enfim. Vamos lá. Era só trocar. Fiquei aí a fase inteira sem poder usar. Deixa eu dar motivo aqui. Será que acontece alguma coisa? Eu não consigo agachar. Alt, X, Shift. Z, X, C. Nada disso daqui agacha. Então, acho que não dá pra agachar. Peguei a moedinha. Eu vou pegar isso daqui. Ah, tá. Tem passagem atrás da cachoeira? Tá, não tem passagem atrás da cachoeira. Então, vamos lá. Tem umas cabeças penduradas aqui. Ah, não. Pera aí. Tem um outro negócio aqui. Pode ser batido aqui. Vamos lá. Aqui. Pessoal, ajuda o canal a crescer. Então, é só se inscrever aí. É rapidinho. É de graça. E você ainda fica sabendo de mais vídeos como isso daí. Olha aí que legal. Negócio da China. Toma, seus motherfuckers. Ai, não. Já tenho mais uma palavra pra eu editar aqui. Meu Deus do céu. Parar de falar palavrão. Então, vamos lá. Vamos seguir na... Nossa, o que é isso daqui? Uma vassoura, bicho. Uma vassoura? O que é que faz a vassoura? Bazuca? Tem uma bazuca aqui. Mas eu não vou usar bazuca, não. O que é isso daqui? Mop. É uma vassoura mesmo. Ah, que onda. Você segura aqui. Ele solta esse bagulho louco aqui. Mas vamos lá. Eita. Cáspita. E foi que você vai levar uma... Toma. Uma catanasada na cara. De acordo com aquele canal, falar o brasão de armas catanas é mais fraca do que a espada medieval, hein? Não fiquem bravos comigo. Foi o Thiago alguma coisa que falou. Eu não vou entrar nisso daqui, não. Eu vou procurar mais coisa aqui, antes de ir pra lá. Que é desse lado aqui. Então, vamos subir aquela escadinha lá. Onde que está a escadinha? Eu estou indo pro lado errado. Cara, eu não estou ajudando também, né? Aqui a escadinha. Onde que era o negócio? Acho que não era nem aqui. Acho que era... Era antes dessa entrada aqui, né? Era... Aqui. Pronto. Aqui. Então, vamos lá. Nossa, tem que pular até ali? Será que eu consigo? Acho melhor não arriscar. Dá pra descer aqui. Não é tão de boa. Pulei pra cá. Pulei pra cá. Pulei pra cá. Pulei pra cá. Pulei... Ah, meu Deus do céu. Ih, bicho. Onde que eu vou? É... Não está tão simples assim quanto parecia, não. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Será que é pra lá? É pra cá e já vim. Pô, caçamba. Eu odeio quando eu... Faço duas vezes a mesma cagada. Ué, e aí? Não é pra lugar nenhum. Aqui eu já vim, bicho. Tem um negócio vermelhinho lá em cima. Vermelhinho quer dizer... Hemorragia, é? Ah, eu acho que... Isso daqui é... Ui! Voltei. Isso daqui é só pra você cair aqui. Antes... Antes... Em vez de conseguir pular de uma plataforma pra outra... Vamos lá. Opa. Por enquanto tá de buenas. O que que é isso? O que que é isso? É outro chicote, é? Chicote consagrado. Ah, vamos usar o chicote consagrado no lugar desse daqui. Nossa, é muito lento. Já fiquei com raiva já. Então vamos voltar o... Lakatana. E será que... Tem alguma vantagem pegar... Nossa, nem dá pra chegar lá, né? E se pular direto daqui? Vai dar merda? Sabe aquela musiquinha? Vai dar merda, vai! Opa. É, eu acho que não dá pra chegar lá direto, não. Tem alguma coisa interessante aqui embaixo? Mas eu posso dar uns tiros nisso daí também, né? Tem, cara. E agora? Como é que eu chego lá, meu? Como é que eu chego lá? Nossa, vários segredos, cara. Clutter. Eu limpei os... A sujeira do lugar. Não tô entendendo. Como é que eu faço pra chegar lá, então? Vamos lá. Aqui. Aqui não dá. Será que dá pra pular daqui e ali? Se dali já era difícil, imagina daqui. Então vamos apertar o... O shift. Ih, é lógico que não deu. Não deu. Não dá na altura. Não tem nenhum outro ponto que dê pra ir lá. Então vamos... O meu instinto gamer me diz que... Eu vou ter que cair aqui embaixo. Pô, dizer... É cair em cima do espinho. Caramba. Porcaria. Bom, enfim. Chegamos. Nossa, tem um morcego aqui. Dá pra dar um tiro no morcego? Ó, não vou ficar gastando... Bom. Eu já cheguei no final da fase. Quando eu vim por... Aqui. Vamos pegar essas bolinhas azuis. Que são... Alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas elas estão dando um pouquinho de energia aqui pra... Pra gente. Dá pra fazer alguma coisa nesse daqui? Não. Dá pra dar tiro? Dá tiro, dá, né? Eu amo escopeta. O que que é isso daqui? Vamos pegar isso daqui. A gente já sabe que a gente não conseguiu pegar 100% dos negócios. Vamos entrar aqui no portal. E peguei 0 e 3 segredos. Como assim? Outro peguei segredos sem mesmo saber que eu tava pegando segredos nesse daqui. Nem isso. Eu vou manter... Ah, não posso manter isso daqui. Ah, que raiva. Eu vou manter a escopeta cano-cerrado. Pessoal, esse tipo de vídeo dá um trabalhão fazer. Ajuda o canal aí a crescer e o YouTube recomendar pra mais gente. Se inscreve no canal, clica no sininho e dê um like também. Bom, o médico anterior falhou em melhorar a condição do paciente e... E conseguiu se livrar dela por razões duvidosas. Tá? Tá bom. Nossa, agora tem uma pessoa rindo, né? 2A. 2A. Vamos apagar a luz? Ah, será que se eu apagar a luz eu dou um melhor aqui? Não faz muito sentido, né? Mas enfim, vamos lá. E agora eu estou com a escopetinha. Ah, escopetinha. Pedra oca. Vamos... Vamos passar pela corrente. A gente dá umas chutadas aqui. Mas é uma mulher essa personagem, né? O que é que lê em voz de homem? Não entendi. Mas enfim... É, ficou tudo lento aqui agora. Ah, serra elétrica. Nossa, isso é tão bom, né? Cadê, 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 cadê? Não quero mais. Que bom, né? A serra elétrica. A serra elétrica, 8 bits, cara. Que da hora. Mas gente, aqui eu quero encerrar, quero encerrar. Cadê, 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 cadê? Ah, se... Agora eu preciso daqui. É bom que serra. Toma, 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 toma. O que mais? Alguém mais? Quem mais quer ser serra? Eu peguei alguma coisa aqui. O que é isso daqui? Um lançador de... De... Lâmina de... Serra circular. Não é muito legal. Toma. Será que os bichos se acertam entre eles? Tipo, se eu não der um, eu não tiro um acerto outro. O que é isso? Água de cavalo. O que é água de cavalo? Será que tem alguma... Ai, ai, ui. Caçamba! O que que eu fui inventar de entrar aqui, bicho? Vamos lá, vamos pro lado fundo. Opa! Agora eu tenho que pular. Mas e aí? Eu pulo aqui, pulo lá e... Pra que exatamente? Opa! Consegui, consegui. Plutter combo. Ah. E agora? Outra escopeta? Mas essa é uma escopeta verde. Não, essa é uma... Um lançador de granada. Ah, tá. Isso é legal. Vou colocar aqui. Eu não gosto muito da serra elétrica, não. Isso é bem sensível. Ah, desligou. É isso aí. É isso mesmo. Muito bom. Eu prefiro vocês desligados. Vocês ligados não são tão legais assim. Então, vamos abrir aqui. E já vamos dar balança nessas xanguitas aqui. Olha, olha, olha. Nossa, eu fiquei aqui pra levar tiro, bicho. Só que eu me envenenando também? Deixa eu passar a balança aqui. Poison Staff. Eu não me envenenando também. Gostei desse bagulho aqui, hein, meu? Rapidinho, cara. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. O que que é aquilo ali? Pô, caçada. A gente quer brotar nessas criaturas, mas... A gente quer brotar nessas criaturas, mas... A gente não me odeia, bicho. Mas é um cara legal, né? Ah, ficou tudo bem. Cadê, 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 cadê? Quero mais gente, porque eu quero atingir todo mundo. Skill tree! Skill tree! Skill tree deve ser legal. Skill tree. Pô, skill tree. O que que é isso? 10%... Mais vida. O que que é isso? Vamos entrar aí, né? Nossa, tipo... Ô, Mario. Que onda, velho. Só que o... Nossa, só que aqui o botão de pulo já não é mais o botão de pulo no... No jogo mesmo. Vamos ver aqui. Seguindo a lógica Mario. Se eu tô em cima desses caras aqui, hein? Pula. Toma. Então, eu tava falando, eu parei, mas o botão de pular antes era borra de espaço, agora é pra cima, então... Não ajuda muito. Toma. Eita! Que 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 você atirar aqui de lá, meu? Ah, um espinho? Você não pode cair lateralmente no espinho? Vamos lá. Pegando... Pegando aqui. E a musiquinha aqui muda, né? E fica mais oito bits ainda. Ah! Não acredito. Ah, tá. Dá pra continuar jogando aqui? Vamos lá. Esse daqui. Bem Mario mesmo, pegando três bichos na sequência. Peguei todos vocês. Todos, todos, todos. Então, vamos pra cá mais uma vez. Oh, meu Deus do céu. Pula aí. Mas eu não quero ficar nesse joguinho aqui. Eu quero... Tiro na cara. O meu esquema é tiro na cara, bicho. Nossa, que joguinho mais... Doidão, né? Aí tem os minigames dentro do jogo. Então, vamos pular em cima desse camarada aqui. Pulei mesmo. Pulei mesmo. Não gostou? Não gostou? Mais vinte de início de vida. Tá, mas isso... Não acaba nunca mais isso daqui? Posso ir eternamente jogando esses esquemas? Ah, aqui eu não tenho moeda o suficiente. E aí, como é que eu volto? Ah, eu tenho que escolher um desses daqui? Mais vinte. E aí, bicho? Nossa, não entendi muito bem essa lógica, não. Mas, enfim. Aqui o final da partida. Nós queremos ir pro final? Tem algum mapa? Não tem mapa, né? É, doido. Curti a sonzeira. Eu vou escol... Eu não escolhi... Eu não encontrei nenhum segredo. Sacanagem isso daí, hein? Eu quero manter a boa e velha escopeta. Yes! Yes! Eu acho que eu deixei alguma coisa pra trás, hein? Vamos lá. Vamos ver o que que fala aqui a cartinha. Eu acho que o paciente foi colocado sob meus cuidados como algum tipo de último recurso, tá? Eu acredito nisso também. Não tem ninguém chorando hoje. Ninguém fazendo barulho. Ninguém chorando. Vamos apagar a luz. Continua sendo 2A. Eu vou tentar dormir de luz acesa. Será que dá pra dormir de luz acesa? Pedra oca, parte 3. Então, vamos andar na pedra oca, parte 3. Então, vamos lá. Tem alguma coisa lá pra cima. Não. Então, vamos... Adiante. Toma. Vem cá. Esse foi mais legal, né? Eu adoro explodir coisas. Quem acompanha com a nossa sabe que eu gosto de explodir coisas, né? Então, vamos pular aqui, pular aqui. Ixi, não dá pra pular aqui, não. Então, vamos explodir. Bom, ali. Ali tem coisa, hein? Ali tem coisa. Vamos lá, chuta a parede. Tem uns pães aqui. Os gráficos são tão simplistas que a gente não percebe algumas coisas no cenário. Mas é isso aí. Então, toma. Vamos pegar esse daqui. Agora é isso que eu queria fazer. Queria pegar. Caramba, tem uns espinhos aqui. Por que que eu tô andando? Ai, ai, não, não. Eu não quero morrer. Eu sou muito jovem pra morrer. Caramba. Fode. Tá dando risada aí e morreu, bicho. Tá falando o que, meu? Acordou com mulher. Tem uns desenhos diferentes aqui. Cada vez que você... Aqui tem alguma coisa escrita. Nossa, começa tudo de novo? Começa tudo de novo? Não, não, Joe. Não, não, Joe. Não. Bom, menos mal. Eu já me arrependi de ter segurado aqui a escorpeta. Toma. Eu só tenho essa arma aqui agora. O que que é isso? O que que é isso? Que porra de cuba é esse? Como merda. Como merda. Que porca de... De arma, mas enfim. O que que é isso aqui? Uma bagsuca. Buga. Toma. Exploda. 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 É isso aí. Dá risada, é legal. Caramba. Vamos mudar de arma aqui Que esse cubo tá uma porcaria Eu vou colocar a bazooka Meu, o que que tá acontecendo com a bazooka? Ah, eu gosto de ver o chão aí Chuta isso daqui Vamos ver se quer alguma coisa Tem alguma coisa pra cá Tem um chutado aqui Chuta, tem alguma coisa aí Poxa, tem um bicho aí, cara Que porra de bicho é esse daí? É, eu acabo com você Nossa, parece um demoniozinho daquele jogo lá Ghost in Goblins Ninguém vai lembrar do Ghost in Goblins Ah, aqui teve uma reedição do Ghost in Goblins Aquela Aquela Aquele bicho Zoado, né Vai, 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 vai só para ver como é que é, e eu consigo destruir isso daqui, não chute não, não consegue, ah o cara pode cair também, cair, eu quero chutar essa cabeça aqui, o que ele está pensando, ai caçando, ajuda mesmo que eu tirei parte da minha vida mesmo, pega aqui o negocinho, mas ele não pegou né, oh, quem é que está atirando, 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 é você né, gostou, gostou, você atira com esse revolvinho ai, eu atiro com arma de gente grande, vamos lá, apertando, 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 é agora eu quero subir, eu já subi aqui, e para cá não tem nada, de acordo com o mapa ali, muito bem desenhado, nossa, por que eu não peguei isso daqui na primeira vez que eu passei por aqui? Será que isso quer dizer que eu não passei por aqui? Ah, eu não passei, toma, cadê, cadê, tem mais, tem mais, tem mais, eita, eita, eu adiço essas bolas, cadê, 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 cadê essa bola, cadê essa bola, caramba, cadê, 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 cadê Puta que los parios, meu. Ai, 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 vou se donar. Meu, cadê você caindo nessa bola, bicho? Não, 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 eu quero esse. Tem que ficar andando devagarzinho, assim, pãs. Tô quase morrendo, eu não quero essa serra. Ai, não olhe. Ai, 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 não, vai embora, vai embora. Valeu, não, 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 não. Tem que ficar andando devagarzinho? Tem que ficar andando de forma. Eu quero ir embora Eu não tô entendendo nada disso Ah, bom, amanhã morreu de novo Mas agora, acho que já chega, né? Tão jogando aqui há algum tempo já Acho que já tá bom por hoje Valeu, pessoal, quem assiste o canal, muito obrigado E até mais, valeu